Olá, pessoal! Hoje eu vim falar pra vocês do meu quinto livro, o livro que acabou de sair Cérebro Singular. Como estimular crianças que estão no espectro autista ou com atrasos no desenvolvimento, que este livro ensina a gerar estímulos que vão ajudar no desenvolvimento deles. E eu vou falar um pouquinho dele pra você hoje. Esse é o quinto livro. Os anteriores nessa ordem foram SOS Autismo, O Reizinho Autista, Guia de Sobrevivência do TDAH e Mundo Singular, que foi o primeiro filhote que hoje está disponível pra download lá no nosso site. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse livro pra vocês, porque como já venceu o contrato com a editora, nós pudemos disponibilizar o livro Mundo Singular pra vocês. Vocês podem baixar lá no meu site institutosingular.org E aproveita que você olhou aqui embaixo e já dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal pra você receber outros conteúdos informativos como esse. Muito bem, como eu já falo muito sobre autismo aqui, sobre as questões básicas, no livro eu não repito tudo isso. Eu já começo direto falando um pouco sobre neuroplasticidade, que é como é que o cérebro, a partir das informações que recebe, a partir dos estímulos que você vai aprender aqui a gerar, como que o cérebro vai fazer a neuroplasticidade, como é que ele vai se reorganizar, formar novas sinapses, novos caminhos, se reestruturar e de uma forma, claro, explicativa, de uma forma que todo mundo entenda. Mas tem um fundamento, tem um princípio fazer tudo isso. Não é achismo, não é entretenimento, não é tentativa e erro. São passos que já foram comprovados através de três ciências. Ciência ABBA, que é a ciência que baseia as melhores técnicas de modificação de comportamento, de terapias comportamentais. Modelo Denver de intervenção precoce, que foi eleito em 2012 pela revista Times como um avanço, uma revolução na medicina. E neurociência. Neurociência que a gente sabe que na última década, nos últimos anos, tem feito descobertas magníficas sobre o nosso cérebro que a gente nem imaginava. Então, como eu sou especialista nessas três áreas, Mestre em ABBA, Certificada Internacional e Modelo Denver, e tenho especialização na USP em neurociência, sou neurocientista, eu coloquei todo esse conteúdo para vocês nesse material. Muito bem, então nós começamos falando sobre essa questão da neuroplasticidade, sobre como, então, acontece dentro do cérebro essa transformação, e depois eu descrevo em dez passos, bem detalhadamente, bem separadamente, tudo o que a gente precisa fazer para atuar com a criança. E nesse vídeo eu vou falar sobre as coisas mais importantes, as dicas e as principais ideias que eu coloco nesse livro aqui. Antes dos passos começarem efetivamente, a gente tem que pensar na preparação do ambiente. Então, tem um ponto que é muito importante. Os eletrônicos têm que ser retirados e desligados, porque senão, se a gente desliga e chega a terapeuta, ou a gente desliga, tira o iPad e vai sentar no chão com o nosso filho, o que ele associa? Como aquele eletrônico é feito, é viciante para o cérebro, eu já falei sobre isso aqui, prejudica o neurodesenvolvimento, a criança está muito excitada com aquilo, ela está cheia de dopamina, e aí a hora que você tira dela, e por causa de alguma outra coisa que vai acontecer, essa outra coisa vai ficar aversiva, essa outra coisa não vai ser legal, porque ela queria ficar no eletrônico. Então, deixa bem antes essa criança só brincando, só mexendo em materiais que vão ser importantes para esses próximos passos que eu vou descrever para vocês. Tenta deixar um ambiente mais limpo no sentido de quantidade de brinquedos. Então, guarda os brinquedos e retira 5 ou 6 por semana para disponibilizar. Geralmente, as crianças têm um monte de peças, brinquedos com peças faltando, brinquedos quebrados, fica um monte de coisa ali que atrapalha na atenção dela e no foco em um determinado objeto ou atividade só. O primeiro passo é observar a criança. Parece bobo, parece simples, mas nós não fazemos isso geralmente. Nós já chegamos e abordamos uma criança que tem um monte de ideias, que tem um monte de expectativas, que tem um monte de objetivos, e nós entramos com tudo cheio de ideias nossas, desrespeitando a consideração do que elas estão fazendo. Então, o primeiro passo é fazer uma observação e eu ensino aqui o que observar exatamente sobre essa criança para ver. O que faz ela sorrir? Quais são os objetivos que ela tem com cada material que ela está mexendo? O que ela está buscando com aquilo? Quais são as ideias dela? Você vai aprender a fazer isso. Também nesse passo é importante a auto-observação. Será que você está bem para entrar numa brincadeira com a criança? Será que você está no melhor momento? Porque a gente precisa sentar para brincar, tanto pais quanto terapeutas. Se a gente consegue sentar com o tempo de qualidade e com a capacitação necessária para estimular uma criança, a gente faz de fato essas horas renderem em novas sinapses. Não é um entretenimento, não é ali uma brincadeira qualquer, é uma brincadeira que vai forçar um pouquinho a buscar as defasagens, a buscar o que tem de déficits, de atrasos e de prejuízos no repertório daquela criança. Então é uma brincadeira que para a criança parece super legal, mas que para a gente tem objetivos sérios para conquistar. Então a gente vai aprender a entrar na ação com uma criança sem dar demandas. Nós temos o gravíssimo erro já chegar com as nossas ideias, com os nossos brinquedos pedindo para a criança, Olha o que eu trouxe para você, você viu esse daqui? Posso brincar junto? Você quer que a titia ajude você? Que cor é essa? Qual é esse animal? Como que faz esse animal? Có, 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 có? Vamos cantar música? Olha quantos pedidos, perguntas e demandas você deu numa criança achando que você estava sendo super legal. Esse é o maior erro de todos, a gente chegar, antes de conhecer, de observar, de entender, responder essas perguntas e entender o repertório dela, a gente chegar com demandas. O que a criança autista faz? Ela se afasta, ela se vira, ela sai de perto, porque ela não dá conta de responder a todas essas demandas para vocês, fica aversivo para ela e ela quer fazer o quê? O que ela tinha de ideias, ela quer continuar desenvolvendo o que ela estava fazendo, que você desconsiderou. Então isso é muito importante. No segundo passo, nós vamos nos aproximar dessa criança, nos aproximar com respeito e com uma distância que seja confortável para ela. Geralmente a distância é da distância assim, ó, de um braço mais ou menos. Porque nós tendemos a nos aproximar muito de uma criança autista, porque justamente ela parece não nos ouvir, não responde com contato visual, não responde com interação social. Então o que a gente faz? A gente chega mais perto, aí a gente fala mais alto, daí a gente entra mais na frente dela, e a gente vai ficando mais e mais aversivo e invasivo para ela. Então chegar, nos aproximar numa distância confortável, ficar numa altura frente a frente com ela, e numa altura que favoreça, que facilite o contato visual dela com a gente. E de acordo com as expressões faciais, que eu coloco aqui vários exemplos de expressões que querem dizer sai de perto, não estou gostando, está invasivo, está ruim para mim, ou expressões faciais que querem dizer, ok, estou feliz, estou gostando, porque uma criança autista, ela não faz super, uau, tia, que legal, pode vir mais, vem mais perto. Não, ela vai fazer uma micro expressão, um micro sorriso, um olhar mais próximo na sua direção. Esses são sinais sutis de micro expressões faciais, que vão te dizer se você avança ou se você recua. Conforme você perceber que essa criança permite o avanço, você vai começar a seguir a liderança dela, narrar, descrever e fazer sonzinhos sobre o que ela está fazendo. Você vai narrar em pouquíssimas palavras, de preferência falando uma ou duas palavras só, com muita calma, sem dar demandas ainda. somente fazendo comentários e sons engraçados sobre as ações dela. O terceiro passo é o espelhar. Espelhar é imitar o comportamento da criança. Você vai pegar outro objeto, não o brinquedo que ela está mexendo, e vai começar a fazer igual. E vai começar a mostrar que você gostou da ideia dela, que você gostou do que ela estava fazendo, que você achou interessante, que você valoriza a ideia dela. Uma das coisas que a gente mais quer ensinar e instalar no repertório da criança é justamente o repertório de imitação, porque ele é pré-requisito para vários outros. Mas antes de pedir, a gente precisa dar um modelo para ela de como fazer. De uma forma respeitosa, sem dar demandas ainda, continue a narração e as onomatopeias, os sonzinhos engraçados. No quarto passo, você começa a tocar nessa criança, fazendo atividades sensórias sociais. Quais são elas? Aquelas que toda criança adora, né? Cócegas, jogar para cima, rodar, cantar música, fazer coreografias, e fazer atividades que envolvam ali as questões sensoriais que elas gostem. Impreensão, almofada. Todos os pais têm um monte dessas brincadeiras que fazem a criança super sorrir. Os pais sabem aqueles, principalmente os pais homens, né? Que chegam em casa e já começam a jogar a criança. Então sabem bem quais são as coisas que fazem essa criança ficar super feliz e amarradona na brincadeira. E nós vamos começar a tocar nessa criança desta maneira. Depois do quinto passo, nós vamos começar a fazer pausas nesses toques. Quando a gente perceber que essa criança está super engajada com a gente na brincadeira sensório social, nós vamos fazer pausas, esperar contatos ou uma comunicação dela, pedindo mais ou olhando pra gente. Então, ou seja, a gente já começa a esperar coisas que são muito difíceis para autistas, né? Que geralmente eles não fazem. Que eles ficam no canto deles, que eles ficam ali no momento deles. E aí, quando essa criança olha pra gente ou faz um som ou pede mais, ou sacode os bracinhos mostrando o que quer, a gente continua a brincadeira e a atividade sensório social. Tchau! 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 Tchau!